E aí moleque, aqui é o Derek e Carol, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no BO3 Mano, sei lá, eu tinha esquecido que BO3 existia, tá ligado? Então, aí que eu lembro, eu falei, mano, eu preciso gravar um vídeo de BO3 E por isso estamos aqui, achou uma sala bem rápida, caiu o Hunted, né? Que, sei lá, sempre que eu penso no BO3, eu lembro de Hunted porque eu acho que tava na beta, tá ligado? Aí foi um dos primeiros mapas que eu joguei e tal Esse mapa é da hora, às vezes eu acho ele meio grande, mas mesmo assim ele é da hora Bom, vamos jogar Calocos aqui, essa sniper maravilhosa, eu amo essa camuflagem tanto, mano Meu Deus, que camuflagem sensacional, meu Deus, maluco, é nível 306, velho Ó, vamos ver a camuflagem dele, até é uma camuflagem normal, eu pensei que era, sei lá, um Dark Matter E caralho, game over, olha só que genial, nunca vi isso, mano Ah, só ele que é nível super alto mesmo, o resto, olha isso, mano, tem os caras nível 25 Os caras compram o jogo, né, lançou o BO4 ontem e os caras tá comprando o BO3 ainda Não que seja errado, o dinheiro é do caro, o cara compra o que ele quiser, às vezes o BO3 tava mais barato, né, sei lá Uh, nossa, levou um quickscope que eu nem sei Ai, caralho, eu tentando me rilar, mano, eu apertei o LB pra tentar me rilar Então, mas aqui pra jogar de sniper temos um problema, né, o principal problema se chama isso aqui, ó Double jump, né, meu amigo E tipo assim, se tivesse double jump... Ai, caralho, tem um cara aqui, mano Ô, meu Deus, errei essa bala Puta que pariu Boa noite, senhor Tem outra pessoa aqui, mano Ô, caralho, mano Olha esse arrombado, velho Eu nem... Eu... Como que eu não vi ele, mano? Eu vi ele só no minimapa Ele passou na minha frente, tá ligado? Eu tô cego, velho Você tá aqui ainda? Quer ver que o cara tá aqui? Eu ia falar, quer ver que o cara tá aqui ainda E aí surgiu outro cara de LMG pra fazer isso comigo Caralho, mano Pô, meu time tá apanhando pra caralho também Agora que eu... Olha isso, mano Não dá nem pra... Ah, hitmarker não, velho Não, 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 não Mas então, falando sobre o problema Se tivesse apenas o Double Jump, suave Mas é que tem Double Jump e não tem IM Assist O que é tipo um puta de um problema... Meu Deus Meu Deus Meu D... Hitmarker Tipo o AW, mano O AW tem... Se fodeu É... O Double Jump... Se fodeu Ah, não! Eu matei você! Ah, beleza Foi aquelas almôndegas... Eu não me conformo como eles tiraram os dogs pra botar essas almôndegas Bagulho e ridir Eu vou me matar Não, sai! Sai! Eu não vou morrer pra essa bosta aí, não Vai tomar no cu Que porra é essa, velho? Eles não sobem, né, mano? Que bagulho... Quê? Eu tava morr... Ah, para, velho Mas então... Ah... No AW tem Double Jump Mas tem o... O IM Assist, né, mano? Aí é jogável, pá E aqui como não tem o IM Assist É muito mais difícil de jogar O que? Outro Raps? Meu Deus, mano Meu time é uma merda gigante também, né? Não é possível um negócio desse Nossa, mano O Derek Kito Gameplay joga pra caralho, mano Olha... Mano, o bagulho caiu Olha isso! Ele nem andou! Ele nem andou! Almôndega, filha da puta! Ah, velho, para Você tá brincando comigo, essas porra, velho Meu Deus Eu ia me matar O quê? Almôndega saiu voando, velho Vocês viram isso? Vai se foder Ah... Ah, não! Calma Vamos ruxar em cima dele Eu faço isso aqui Oh, filha da puta Gastei o bagulho em ato O cara morreu antes, velho Se fodeu Ah, mano Eu acertei essa bala Se tivesse aí Me assistir ali Eu não ia errar nunca, mano Ai, não O tiro difícil eu acertei O fácil eu enfio no meu cu Olha lá, mano Todo Black Ops e a LMG Eu não aguento mais Mano, olha isso Tem Breach Aleatório Os caras vão votar em Hunter de novo Vocês tão brincando comigo, velho Não, vai tomar no cu Eu vou sair Porra Boa Strong Roll É um ótimo mapa, mano Esse mapa é top Mas então, mano Esses dias eu gravei um vídeo de BO1, né E lá eu falei que algumas pessoas consideram aquele Um dos jogos mais difíceis de jogar de sniper Eu não vou falar que eu acho o BO1 fácil Porque vai parecer muito, tipo assim Ó, o cara tá se achando, tá ligado? Mas se você pegar e só jogar ele E tentar ficar bom, mano Você consegue jogar Pra mim, o BO1 é muito mais fácil Que o BO3, por exemplo O BO3 você não tem aquela viadagem De, tipo assim, ó Se eu dar um quickscope andando Ele vai pegar, tá ligado? No BO1 ele não pega O que, tipo assim Não é um grande problema no BO1 Porque é só acostumar Mas Você tem que lembrar Que aqui no BO3 não tem AM Assist Lá no BO1 tem Então isso faz, tipo, uma puta diferença, mano O que? Olha que arromba O cara ficou Mano Vai pro inferno Quem é que esse doente mental tá aqui ainda? Olha só Olha esse filha da puta Seu otário Não Não Que? Como esse nooscope não pegou, velho? Mas então, você somar tudo isso que eu falei Mais o double jump É, fica muito difícil de jogar Impossível não Mas difícil Boa noite, senhor Tá, vamos vir aqui Ah, meu Uh, cara Eu pensei que ia cair Então Se você pegar BO4 BO1 Qualquer lugar Ó, tipo assim Se você tá mirado E tenta fazer isso É muito devagar, mano Olha a velocidade que você faz Um 360 Mano É muito rápido E se você pegar Sei lá Qualquer code Você vai fazer isso, mano É muito mais devagar, tá ligado? E isso é um problema Porque se você for dar um dragshot Tipo assim Mirar aqui O cara tá ali, tipo Fazer isso É perigoso você puxar demais Tá ligado? E no começo do jogo Era pior ainda Porque essa velocidade Era a mesma velocidade Dentro da mira, mano O que era um bagulho horroroso, né, mano? Mas aí eles arrumaram E... Nossa Só tem arma desgraçada aqui Olimpia RPK Toda arma véia E tá aqui uma coisa Que eu não sinto nenhuma falta, ó Andar na parede, mano Que coisa Ai, caralho Hitmarker Kill E agora que eu parei pra ver A Locus tem 14 balas no pente Tipo, com certeza Eu tô com... Como chama? Se fudeu Bye, bye Com certeza eu tô com Extended mags, né? Mas, mano 14 balas É pra caralho Enquanto a Paladin do BO4 Não tem nem Extended mags O que, né? É um absurdo Nossa Dere que tu gameplays, mano Sem condições O cara joga pra caralho Filha da p... Não! Não! Não, 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 não Ia ser um colateral, velho Como não foi? E meu jogo travou Que porra é essa? Mano Se ele espera Menos de um segundo Ia ser colateral Ia fechar o quad Eu não acredito, velho Eu errei esse tiro? Não, fala pra mim Eu errei de verdade Uh Mano Tem outra coisa Que eu sinto falta Aqui no BO4 Mas não está aqui Quer dizer Tá no jogo Mas não aqui na partida Eu vou mostrar daqui a pouco Mano, mas eu não sinto Muita firmeza na Locus Tá ligado? Eu acho Ela parece uma arma Meio fraca Não fraca Mas, tipo Você tá entendendo? Ela faz um somzinho Meio... Meio... Sei lá Aliás Eu não faço ideia O que eu acabei de fazer Um som Tipo... Mano, o que eu fiz? Mano, eu acho ela bonitona Mas não sei Ela não me convence na força Uh, e olha só Liberamos um supply drop No final do vídeo Eu abro, hein? Bom, está bem aqui Uma coisa que eu sinto falta, velho Eu sei que o sistema de supply drop Do BO3 É uma merda Em questão, tipo assim Ele roubar você Tipo, é muito aleatório Você não consegue as coisas Nem fodendo Você quer tirar uma arma Você vai tirar mil vezes Uma camuflagem ridícula Pra uma arma horrorosa E tal Mas, mano Eu sinto saudades Tipo, de abrir o bagulho Ver o negócio abrindo Sabe? Pegar alguma coisa aleatória Porque o sistema de supply drop Do BO4, mano É muito nojento Aliás, não é supply drop, né? Que porra é aquela? Eu não sei também É tipo o passe de batalha Do Fortnite Só que... Nossa É uma bosta, velho Eu acho que eles deviam trazer O supply drop de volta Não igual do BO3 Mas, sei lá Pega um sistema que deu certo Ou se não deu certo Faz algum dar certo Cria o bagulho As pessoas falam bem Do sistema de supply drop Do IW Do World War 2 Sei lá, mano Faz as duas coisas aí Que era melhor que aquilo lá Sinceramente Que bagulho horroroso Que é o do BO4 Esse mapa aqui Dá pra brincar, hein? Toma aí Ô, meu Deus Mano A vida é muito curta É lógico Eu tô acostumado Com a vida do BO4 agora Que você tem 50 mil, né? Então é por isso Que eu tô sentindo Que eu tô levando Uma bala e morrendo Mas, cara Sei lá Campera mais Eu acho incrível Que aqui você tem, tipo Double jump Mas você tem dano de queda também Tá ligado? Tipo, um puta bagulho Escroto Ah, filha do mapu E bom Pra encerrar esse vídeo aqui Eu quero Sei lá Jogar de arma regular Mano Vamos jogar de CUDA Será? Ih, combine Aí tem que ser CUDA, né, velho? E, mano Uma coisa que eu quero falar aqui também É que não sei se vocês perceberam Mas agora do lado do botão De se inscrever Tem um negócio Tipo, virar membro Algum negócio assim E é tipo um sub Da Twitch, tá ligado? Se alguém quiser me ajudar É tipo R$8 mensal Você pode cancelar Quando você quiser E, mano, é só pra quem quer Tá ligado? Relaxa, o canal Vai continuar sendo de graça Mas não sei, né Vai que você ama tanto Dereckito Gameplays Que você é capaz De doar a este homem, né? Eu vou ficar bem feliz E aí se você vira membro Você tem alguns benefícios também, né? Tipo, tem uns posts Na aba comunidade Que só você consegue ver Que eu posso, sei lá Postar uns prints Falar sobre coisas Do canal E como vai ser pouca gente A gente vai conseguir conversar Vou conseguir responder você e tal E outra coisa Se você tiver, sei lá Xbox Eu posso te adicionar Também Se você é membro Então se alguém tiver interessado É nóis Ah, e você ganha uns emoji também O seu nome nos comentários Fica diferente Eu não quero dar spoiler, mano Mas na frente do seu nome Vai aparecer uma coisa da hora E você vai gostar O que vai aparecer É uma coisa aqui do canal Tá bom? Caralho Eu não aguento mais Meu repachão Tomou, tomou Isso aí Todo mundo vai morrendo Pro Dereckito Gameplays Boa noite, senhor Tudo de bom aí Pra você Pra sua família Você também Você também Ai, ai, ai Você também Puta que pariu Solta o UAV Boa Solta o counter Ó, estamos jogando bem, cara Ai Nossa Mesmo assim levou Esse cara aqui Camperando, velho Tem um cara aqui também Camperando Cadê? Olha isso, mano Que nojo Puta que pariu Solta isso Bota aqui Bota aqui Bota aqui Quer ver? Vai matar ninguém Puta merda É a minha especialidade Soltar as coisas e não matar ninguém Eu sempre Mano, vai se fuder Falou Ah Merda, mano Eu queria o Aqui o cano Nunca pego essa porra É, fomos mais ou menos Jogamos bonitinho até E bom, pra encerrar esse vídeo aqui A gente tem que entrar no mercado negro E abrir Ó, eu tô com 24, mano Eu poderia jogar um pouco mais E pegar uma rara Mas foda-se Não Deixa pra lá Vamos abrir dois aqui mesmo Olha É comum Vai vir merda, né Mas não sei Às vezes pode vir uma coisa boa Merda 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 Vai, preparados pro último Nossa, eu não tô É, eu tô, vai Só coisa merda, vai Pode vir Pode vir Nossa senhora PELA AMOR DE... Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever no canal Se você quiser virar membro do canal Eu ficaria muito feliz Se você não pode, não tem problema E é o seguinte Eu quero que você comente aí embaixo O que eu posso trazer pro canal O que você quer ver Qual código, que jogo, sei lá E também não esquece de me seguir nas redes sociais O meu Twitter, meu Instagram Tão tudo aí na descrição E é isso, sei lá Vamos tentar bater mil e quinhentos likes nesse vídeo Será que a gente consegue? E então é isso É nóis Falou E fui